Como é que a senhora vê esse empreendimento do governo municipal? Bom, hoje realmente é um dia muito especial, né? A cidade recebeu esse equipamento tão importante, tão relevante, né? Para toda a cidade, mas em especial para a população do subúrbio, né? Um equipamento que vai permitir maior inclusão social, vai permitir melhorar a qualidade de vida das pessoas a partir das múltiplas atividades que vão ser desenvolvidas, né? Inclusão em todos os sentidos, cultural, na área de esporte, né? E tem uma parte que me toca muito especialmente, ele inclusive citou, que é a implantação em abril, provavelmente, do CER, que é o centro de reabilitação, né? Que vai ser coordenado pela PAI, com toda a sua expertise e conhecimento, e vai poder levar a essa população, as crianças com deficiência, e vai poder levar uma maior assistência, né? Tanto no diagnóstico, quanto no tratamento. Então, realmente, isso aqui, eu acho que vai ser referência para todo o Brasil, não só para a cidade de Salvador, né? É um complexo multiuso que realmente faz toda a diferença na cidade, né? E está sendo inaugurado no dia do aniversário dele. A gente só tem que agradecer a Deus, porque está sempre iluminando, né? A caminhada, a vida e toda a carreira pública dele, permitindo que ele consiga realizar e fazer com que ele possa também estar realizando muitos sonhos de muitas pessoas, não só a própria dele, mas de toda a população, que acredita nele, que confiou nele e que hoje está aqui prestigiando. Obrigado. Obrigado.